Aê, papo reto, tem que respeitar o Louisville, mano Justin É os número um de São Paulo, não tem quem Risque pra doçar o paladar, vai vendo Bec ameniza, tô com ódio extremo É seis da manhã e eu tô no movimento Quantas horas, mas não passa, mas o lucro tá rendendo Eu plantar um cheio de neurose Para se tá na mente, mano, vê se pode Dá seis a seis, eu dou senhor, eu te fuzil na mão A minha coroa, te joelho, pés, a oração Minha gominha tá tão linda, dá fitela toda E a nega tá buchuda, que notícia boa Chegou, sabe que os cara invadiu a favela Com tensão dobrada, atividade impera A lojinha tá um dia melhor, os produtos tá bom, ele não pode parar Chegou o quilo, deu mais, tem que cuidar do gozar Tudo nada, ele pode brotar Pai, peço toda proteção por onde eu andar Senhor quebra os cadeado do lado de lá Os mano se foi, foi eu trocando Outro tá no doce, tá atuando Os amigos que conheci, agora tá bigode É outro país, contando fora Talvez se disposa, Zé Polvin Se eu sair da favela, ela não sai de mim Tô de pistola, camuflada e de redim Deus é meu colete, e eu não tô sozinho Talvez se disposa, Zé Polvin Se eu sair da favela, ela não sai de mim Tô de pistola, camuflada e de redim Deus é meu colete, e eu não tô sozinho Aê, papo reto, tem que respeitar o Louisville, mano Johnson É o número um de São Paulo, não tem jeito Luísque pra adoçar o paladar, vai vendo Back ameniza, tô com ódio extremo É seis da manhã e eu tô no movimento Conta as horas, mas não passa, mas o lucro tá rendendo E o plantão cheio de neurose Para se tá na mente, mano, vê se pode Da seis a seis, eu doze horas de fuzil na mão A minha coroa de joelho faz a oração E a gominha tá tão linda da pitela toda E a nega tá buchuda, que notícia boa Chegou, sabe que os cara invadiu a favela Com tensão dobrada, atividade impera A lojinha tá um dia melhor, os produtos da boira não pode parar Chegou o quilômetro e cuidando, eu constato do nada, ele pode brotar Pai, peço toda proteção por onde eu andar Senhor, quebra os cadeados do lado de lá Os manos se foi, morreu trocando Outros tá no doce, tatuando Com os amigos que conheci, agora tá bigode É outro país, contando fora Não vê se de esposa Zé Polvin Se eu sair da favela, ela não sai de mim Tô de pistola, camuflado e de radim Deus é meu colete, eu não tô sozinho Não vê se de esposa Zé Polvin Se eu sair da favela, ela não sai de mim Tô de pistola, camuflado e de radim Deus é meu colete, eu não tô sozinho Aê, papo reto, tem que respeitar o Luiz e o Mano Justin É o número um de São Paulo Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não vê se de esposa Zé Polvin Se eu sair da favela, ela não sai de mim